Então, nós temos aqui um relatório de avaliação de alguns alunos, onde na coluna A, nós temos os nomes das pessoas. Depois, nós temos as notas 1, 2 e 3 e a média final. Então, eu quero calcular a média final destas pessoas aqui. Primeiro, observe que na coluna A, os nomes estão meio cortados, estão vendo aqui? Então, como que eu faço para ajustar? Olha, entre A e P, você tem aqui uma divisória, né? Então, é só você clicar com o mouse e arrastar um pouquinho. Arrastar um pocão, arrastar menos. Às vezes, você não sabe o quanto você tem que arrastar. Imagina aqui, você tem uma lista com 3 mil pessoas. Então, você não sabe se tem uma pessoa que tem um nome muito enorme ou um nome menor, enfim. Então, você pode, entre a coluna A e a coluna B, parar o mouse. Percebe, ó, o ponteiro do mouse, ele é uma cruzinha branca, tá? Quando você para ele entre A e B, e quando você para ele entre a coluna A e B, ele fica como se fosse uma cruzinha preta, tá bom? Então, eu dou dois cliques, olha só, ele já ajusta automaticamente. Quando eu dou dois cliques, ele já ajustou para mim, diante todas as informações pertencentes à coluna A, tá bom? Então, perceba que este é o meu relatório original, tá? O que eu vou fazer com esse relatório original? Eu vou deixar uma cópia dele, aqui embaixo, porque depois eu vou te mostrar o antes e depois. Como estava antes e como ficou depois, tá bom? Como que eu faço para duplicar uma planilha? Eu posso parar aqui o mouse na parte da guia da planilha, aqui embaixo. Seguro a tecla Ctrl do teclado e arrasto, olha só, arrasto um pouquinho para a direita, tá? Arrasto um pouquinho para a direita, ó, clico e arrasto para a direita. Olha o que ele fez, ele duplicou. Então, esse era o relatório de avaliações, o antigo, e esse vai ser o relatório de avaliações 2, que é o novo. Então, se eu quiser mudar, olha só, dois cliques, vou escrever aqui, ó, relatório. É só dar dois cliques aqui embaixo e escrever, tá bom, pessoal? Relatório novo. Aqui embaixo você pode usar espaço, tanto faz letra minúscula ou maiúscula, você pode usar acento também, não tem problema nenhum, acentuação, cedilha, tá certo? Então, esse era o antigo. Geralmente, quando nós criamos uma planilha, ela vem assim, olha, eu vou lá na exibição e vou ativar a linha de grade, tá? Geralmente, o seu relatório, ele vem com linha de grade. Então, a linha de grade, não sei se você consegue visualizar aí na sua máquina. A linha de grade, ela vai dividindo todas as linhas e colunas. Eu, Viviane, quem fez curso comigo sabe, eu sou totalmente contra linha de grade na planilha, tá? Por quê? Tá todo mundo bem aí? Alguém manda um salve pra mim, por favor, só pra eu saber se tá ok. Por que que eu sou contra a linha de grade na planilha, né? Porque ela fica com um aspecto pobre, uma apresentação ruim. Ela é mais importante pra quando o usuário é novo na ferramenta e quer se situar na planilha e tudo mais. Mas, gente, você vai mandar o relatório? Olha como fica mais bonito assim, sem a linha de grade. Como que eu tiro a linha de grade da planilha? Você faz assim, ó. Nós temos aqui as guias, vamos na guia exibição, e você desmarca a opção linha de grade. Olha só, ele já fica assim, fica uma coisa mais clean, fica um relatório mais bonito. Então, esse era o antigo, eu vou trabalhar no novo, tá bom? Então, assim, já fiquei sem linha de grade. E o que que eu quero fazer? Eu quero colocar uma borda diferenciada aqui nesse relatório. Olha o que eu posso fazer, ó. Paro aqui no aluno e vou selecionando com o mouse até o final, né? Então, ou ainda, se eu tiver muita informação, olha só, Ctrl, Shift, seta pra baixo, seta pra direita. Ctrl, Shift, seta pra baixo, seleciona tudo pra baixo. Seta pra direita, seleciona tudo pra direita, tá? E aí eu vou aplicar uma borda nesse relatório, uma borda diferenciada. Ctrl, número 1, ativa a janela de formatação, tá? Então, ele vai ativar a janela de formatação de células, onde ele vai aplicar algum estilo na região selecionada. Eu vou lá na opção de borda e eu gosto de usar essa borda aqui, olha só. É uma linha pontilhada simples, tá? Eu vou deixar na cor automática, que é o preto, ou eu posso escolher uma cor qualquer aqui embaixo. E aqui é onde eu vou aplicar a borda. Então, eu vou indicar que eu quero no contorno e eu quero interna, ok? Quando eu pressionar OK, meu relatório ficou assim. Posso pegar aqui só o título também, ó. E venho aqui, ó, página inicial e escolho uma borda qualquer, ó. Uma cor de fundo qualquer, aqui no balde de tinta, observem. Então, eu vou escolher a cor azul e na cor de fundo da letra e na cor da letra eu vou escolher branco. Então, ficou assim. Fica um relatório clean, né? E eu posso trabalhar normalmente a partir dele, tá bom? Ok, só estava vendo se vocês todos me ouviam ali. Então, o que acontece agora, pessoal? Olha, eu usei uma guia normal, né? Uma linha de grade normal. Agora, observe um outro exemplo, olha. Rapidinho, tá bom? Tem gente que pega essa linha grossa e coloca em borda, em contorno e interno. Observa a diferença. Olha que relatório feio. Concorda comigo? Mais feio ainda se ela vir aqui, ó. E na exibição coloca a linha de grade ainda. Entrega um relatório dessa forma. Eu sei que você não faz isso, tá bom? Mas é só um exemplo de se você mudar um pouquinho, deixar um layout um pouco mais suave. A aparência do seu relatório fica muito melhor, tá? Ctrl Z aqui para cancelar o que eu fiz. E olha, estava assim muito melhor, né? Vou tirar a linha de grade. Prontinho. Então, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho aqui o relatório de avaliações, que é o título. E eu quero deixar esse título centralizado com relação à minha tabela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu paro na célula A2 e vou arrastar até a célula E2. Então, eu vou arrastar nesta região e vou lá em página inicial, na opção mesclar e centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas células, ele vai mesclar, é como se fosse uma só, e vai deixar o título centralizado. Olha só. Deixou centralizado aqui o título para mim. Se eu achar que está muito distante aqui, ó, o treinamento até a primeira informação da tabela, o que eu posso fazer? Eu posso apagar uma das linhas, olha. Vou apagar a linha 6, por exemplo. Clico aqui na linha 6. Aqui do lado esquerdo, no número 6, botão direito, ele vai abrir o menuzinho e eu vou escolher a opção excluir. Olha, removi uma linha normalmente. Quero agora fazer o quê? Eu quero calcular a média das informações de cada aluno. Então, nós aprendemos que precisamos somar os valores e dividir pelo número de itens que estamos somando, certo? Então, posso fazer assim, ó. Igual, vou pegar, vou pegar esta célula, mais o C8, mais o D8. Vou colocar tudo isso entre parênteses, porque eu quero que ele faça isso primeiro. Primeiro ele vai somar. E vou dividir por quanto agora? Quantos itens nós temos? Nós temos três, né? Então, eu vou dividir por três itens. E vou dar um Enter. Então, ele calculou a média entre as três notas. Se eu alterar uma das notas, olha só, vou colocar o 9 aqui para a Fabiana e automaticamente ele já trouxe para mim. O que eu posso fazer agora? Eu posso copiar essa fórmula para baixo, tá? Então, se você observar, aqui na célula você tem, na parte inferior direita, um quadradinho bem pequenininho, né? Que nós chamamos de alça de preenchimento, tá? O ponteiro do mouse, ele é uma cruz branca. Quando eu paro ele na alça de preenchimento, olha aqui, ó, percebe? Ficou uma cruzinha preta. E eu posso arrastar para baixo, copiando esta informação da primeira célula para as demais. Uma outra forma que você pode fazer também, olha só. Para na alça de preenchimento e dá um duplo clique. Quando você der um duplo clique com o mouse, ele também já copia até o final. Desde que você tenha uma informação na coluna do lado, tá? Então, como que ele sabe que é até aqui? Porque na coluna D eu tenho informação até a linha 19. Então, é por isso que ele copiou para baixo, tá bom? E aí você fala assim, bom, como que ele faz essa fórmula? Olha só, isso é muito importante você entender. Porque daqui a pouquinho eu vou falar de cifrão para você. Fixação de células. Então, a gente precisa entender como que o Excel trabalha. B8, C8, D8. Quando eu copio para baixo, ele muda a fórmula, olha. B9, C9, D9. Quando eu copio de novo, B10, C10, D10. E assim por diante, olha só. B11, C11, D12. Ou seja, ele já vai mudando automaticamente as linhas para nós, tá? E aí aqui o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com a questão do quê? Com as casas decimais, tá bom? Aqui na guia página inicial, você tem tudo, todos os comandos no que diz respeito à formatação, né? E aí você tem aqui dois comandinhos aqui, olha. Aumentar casas decimais ou reduzir casas decimais, tá vendo? Então, você pode ir clicando, você pode ir diminuindo ou você pode ir aumentando, tá? E se você quiser, você pode padronizar para todo mundo, né? Seleciono todas as informações e posso aumentar, posso reduzir. Se você não quiser fazer por aqui, Ctrl 1. Ctrl 1 vai lá na opção de formatação de células. Aí você vem na primeira guia, que é número. E aqui você tem o número de casas decimais que você pode colocar aumentando ou diminuindo, ok? Então, eu vim aqui em formatação de células, Ctrl 1, que eu pressionei, né? E vim aqui, ó, número e coloquei uma casa decimal. Automaticamente ele colocou todas as informações para nós. Então, eu vou passar o número de casas decimais que você pode colocar em formatação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.